Rapaziada, a gente precisa falar do Memphis Depay, né? Ele simplesmente chegou no Corinthians e já deu pra ver aqueles deslumbres de jogador diferenciado que ele é, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que foi a parte dele ontem contra o Fortaleza. Cara, o Corinthians simplesmente massacrou, né? 5x0 no agregado. E o Depay entrou, fez gol, não, desculpa, deu uma assistência, né? Vamos assistir aqui a performance dele, ver as reações da mídia e tudo mais, porque, cara, pô, é um jogador, assim, muito divertido de assistir, né? Eu planejo trazer mais vídeos aqui pro canal dele porque ele é um jogador que dá elástico, um jogador que dá, faz domínio absurdo, entendeu? Dá assistência. Aí comecei elogiando o cara, já errou o passe, né? Mas beleza. Bela girada aqui, belo passe. Tentando uma tabelinha ali, ó. Boa jogada, veio puxando, bom passe, hein? Bom passe, olha como é que ele encontrou aqui o jogador vindo de trás pela esquerda. Porque aqui, assim, não tinha o que fazer. A única opção dele era realmente segurar um pouco a jogada pro cara passar, né? Não sei como é que ele enxergou que o maluco tava ali, mas beleza. Enfim, tentando fazer ali o pivô, não teve muito espaço. Passe ali foi um pouco curto agora. Ó, protegendo aqui, fazendo o pivô. Tem que parar pra pensar que é o cara que tá sem ritmo ainda, né? Que passe, né? E aí o... Essa foi a assistência, né? Mano, olha como ele já domina fazendo aquele fake, né? Ele já domina fingindo que vai voltar. Ó, voltou e já, pum, já trouxe. E aí foi só o timing certinho. Golaço, mano. Golaço. Primeiro belo passe, né? Pro Depay. E aí depois o Depay dando uma baita assistência. E aqui, ó, cansadão, né? Você vê que o cara não tem ritmo ainda, né? O Depay não tem ritmo ainda pra jogar um jogo inteiro aqui. Mas você vê que o maluco... Pô, o cara entra e já... O cara entra e já causa um impacto, entendeu? Já causa um impacto. Daqui a pouco, quando ele começar a fazer os primeiros gols dele e tudo mais... É... A começar a pegar ritmo de novo... Cara, vai ser assustador, mano. Aqui contra o Atlético Goaniense... A gente viu mais dele, né? Tem até um drible que ele adora fazer. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quatro vezes ali. Essa aqui foi a estreia dele contra o Atlético Goaniense, né? Aqui, ó, na meiuca. Olha esse passe, mano. Entendeu? Ele não erra muito passe. É uma coisa impressionante mesmo, mano. Aqui, ó. É por isso que é legal ver o jogo dele, entendeu? Porque ele tenta essas paradas. Ele tenta esses dribles de costas. Ele tenta dar esses... Ele já deu vários balões lá na Europa, inclusive, fazendo isso, né? Enfim, ó. Olha esse drible é a especialidade dele. Esse drible aqui é a especialidade dele. Isso aqui ele fazia direto na Europa. Direto, direto, direto. Que ele já domina... Indo pra um lado e volta rápido pro outro. Isso aqui ele faz direto, cara. Isso aqui ele faz direto, ó. Você viu que ele fez em câmera lenta. Porque ele tá sem ritmo nenhum. Mas mesmo assim deu certo, né? Mesmo assim o cara ficou confuso. Ele é muito bom fazendo esse papel de pivôzão, assim, né? De recebendo a bola de costas. Porque ele é muito dominante fisicamente também, né? Enfim, tocando ali pra trás. Mas aí, cara, muito divertido, né? Eu fico feliz, cara, que aqui no Brasil a gente tá... Tá recebendo aí esses grandes jogadores, né? Porque, pô, fica mais divertido de assistir os jogos, né? O nível aumenta, né? Aqui, ó. Teve a oportunidade. Tentou ali o chute. A defesa do Atlético foi muito bem. Cara, essa aí foi uma boa oportunidade que ele teve, né? Essa daí ele... Teve quase... A oportunidade de fazer o gol. Boa, muito pouco, né? Não foi nada não ali, né? Simplesmente chegou... Dez milésimos ali. Atrasado, né? Enfim. Ó, protegendo, tocando muito rápido aqui. Tranquilo, né? Sem fazer besteira, sem fazer nada de errado. Aqui, ó. Olha o que eu falei. De como que ele joga muito bem protegendo a bola. Fazendo esse papel de pivôzão, né? Ele faz isso muito bem, cara. Ele faz isso muito bem. Enfim, pessoal. Recebeu... Ah, ele teve... Cara, ele teve a chance, né? Ainda quase fez o gol. O goleiro foi muito bem, né? Ele fez tudo certo, né? Finalizou certinho. O goleiro foi muito bem, cara. Pô, imagina se ele faz já esse gol na estreia, né? Seria absurdo, né? Cara, muito engraçado. O Depay saindo lá da Europa pra jogar contra o Bruno Tubarão. Contra o Atlético de Goianiense. Muito engraçado, né, pessoal? Enfim. Pegou aqui um... Ó, driblando no meio campo, né? Com confiança. Você vê que ele não tava com medo de jogar, né? Vê que ele não tava com medo de jogar. Ele tava, pô... Tentando aqui a dele, ó. Tentou uma caneta. É lá, cara. Isso é legal. É o que eu falei, mano. Ele tenta mesmo dar caneta, tenta dar balão. Tenta dar elástico. Daqui a pouco, quando ele tiver... Tiver mais magrinho, tiver com mais ritmo... Vocês vão ver, cara. Caraca, o maluco ali da zaga metendo balão e os carambas. Vamos ver o que o Depay já falou. Aqui, ele deu uma entrevista depois do jogo ontem. Aqui, ó. Vamos assistir. E o nível... Eu não posso prejudicar depois de dois jogos ou de um jogo na Copa, sabe? Eu acho que nós jogamos bem. Eu acho que nós podemos controlar o jogo ainda mais. Tentando o balão mais. Mas... Eu acho que a intensidade é muito alta. Hoje, eu vi algumas duels. Algumas... Eu acho que... Eu acho que... Eu tenho uma boa impressão dos primeiros dois jogos. Mas... Eu preciso mais tempo para realmente... Saber como é o nível. Mas, para agora, eu acho que é bom. Isso me surpreendeu. É, falando aqui que o nível do futebol no Brasil surpreendeu ele, né? Ele falou aqui um pouco mais também sobre a torcida, né? Eu acho. Vamos ver. Eu realmente gostei do ambiente, sabe? Desde o dia 1, eles me recebem muito bem. Eu me sinto muito... Muito bem-vindos. E... Hoje, a coisa mais importante foi o ganho. E nós precisamos construir sobre isso. Claro que... Com um estadio assim, com um apoio assim, eu tenho certeza que nós vamos encontrar um caminho. Um... É um... Mas, é... Foi a primeira semana para mim. Então, a lota de emoções, a lota de pensamentos para processar. Como você se sente? Eu sei que 71 dias sem jogar, não é fácil para um jogador profissional. Como você se sente? Eu tenho que lidar com as circunstâncias, sabe? Eu vim aqui para ajudar o time. E eu tenho que encontrar o ritmo as horas mais rápido. Eu estive aqui uma semana de treinamento. Hoje, eu tenho alguns minutos no tanque. Não foi a intensidade mais alta, porque nós já estávamos 2x0 na frente. Então, nós controlamos o jogo muito. Mas, eu vou encontrar o meu ritmo e o meu ritmo, assim que possível, para ajudar o time. Legal, né, cara? Ele parece ser um cara bem legal, o Depay. Tem uma reação aqui também, lá da TV holandesa, né? Que reagiu aqui aos primeiros jogos do Depay no Corinthians. Vamos ver o que eles falaram. Vamos ver o que eles falaram. El Salvador, o cara que todo mundo tem todo mundo ao longo. Lestações, o que no industrialista. São muitos danos atrás. O cenário, a periência de Juizinho do Depay no depo, pode ser um mais simples eminista por dia. É igualdade para faz isso. Chamos, o pessoal do Depay no depo de Juizinho do Depo. Os dois dos tem o plano sobre a grande esquina. Os dois doers vão ver, irem de noteio, tudo bem. O dia que todo mundo tem o crecimento em, o homem que todo mundo tem a carne. Ele pode, 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 pode fazer isso aqui no Colquinha Arena. Desde que ele contrapassem a Corinthians, é um momento de Memphis hype em São Paulo. Nog para o seu primeiro balkontacto. Hoje eleita o seu debut. De pai começa ainda no final contra o Atlético Clube. Em 2-0-4, eleita eleita em 67 minuto. No número 18 de Brasilia. Corinthians é em degradatio. De pai, spelend met rugnummer 94, zijn geboortejaar, krijgt meerdere kansen om ook te scoren bij zijn debuut. Eerst komt hij net tekort. Daarna staat de keeper van de tegenstander in de weg. Geen debuutgoal van de pai dus in een afgeladen stadion. Zijn club pakt wel 3 belangrijke punten. Het wordt eindelijk 3-0. En Corinthians stijgt naar de 17de plek. Beetje wordt meer uit tegen daar. De pai... É interessante ver como a TV da Holanda está tratando esse clubismo aqui no Brasil. Todo mundo falando muito sobre o Depay. Acho que deve ser interessante para o pessoal da Holanda ver como o Depay é um jogador com muita moral aqui no Brasil. Mas, enfim pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece. Vou deixar aparecendo para vocês aqui um vídeo lá no meu canal de negócios. Se você está pensando em criar um canal no YouTube, não sabe por onde começar, ou quer mais algumas dicas, dá uma olhada lá, se inscreve lá. E é nóis, beleza? Tamo junto então pessoal. Um forte abraço, valeu e até o próximo. Tchau, tchau.